Você já ouviu falar da tal hemorroidectomia sem corte? Realmente é uma técnica minimamente invasiva que a gente tem hoje uma excelente aplicação na doença hemorroidária, em que traz para o paciente um pós-operatório muito mais tranquilo em relação de dor, recuperação mais rápida para as atividades do dia a dia e um desconforto bem menor. Quando vem indicada, taxas de recidiva da doença são baixas, então vale a pena, se você tem doença hemorroidária com indicação cirúrgica, conversar com o seu médico proctologista para ver se essa seria uma opção para o seu tratamento. Legenda Adriana Zanotto